Galera, estamos de volta com a nossa campanha de Star Sector Infelizmente o vídeo anterior que eu estava tentando gravar não consegui Ele deu problema pessoal, então por isso que eu não vou... A gente tem um pequeno time aí entre o último episódio e esse Não é muita coisa, na verdade não aconteceu nada demais Eu simplesmente cumpri uma missão, basicamente isso que vocês perderam, tá? E agora eu estou caçando piratas nesse setor aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse setor aqui, ó, ele está com a facção pirata ativa aqui E nós temos justamente missões de bounty aqui pela Persian League de caçar esses piratas Então quando a gente acha coisas desse tipo aqui, ó, igual Isso aqui é uma frota pirata grandona, tá vendo? Vai ser bem interessante da gente enfrentar com as nossas naves aqui Porque vai nos dar bastante reputação, tá? Então basicamente eu vou dar deploy aqui em todo mundo Eu acho que seria interessante você segue você, você segue você E eu tento não suicidar aqui, igual eu tenho feito nas últimas batalhas, tá? Eu não sei se foi no vídeo anterior, se foi no vídeo que eu estava tentando gravar Mas eu tenho suicidado bastante aqui Porque não é bom Aí o cara foi doido Tá vendo esse cara aí? Geralmente sou eu Pois é, então pronto Um cara a menos Vamos tentar pegar esse cara aqui Eu vou mandar um monte de mísseis aqui por cima dele Essas navezinhas menores são um problema Tem que tomar cuidado Pra não sofrer Ah, aí você aproximou da Dominator, né? Aí tá pedindo pra morrer Vou tentar pegar aquele cara ali Dar míssel pra destruir o escudo O cara já Já tá passando mal Já complicou a vida Deixou chegar perto com o Plasma e o Cannon Já foi destruído também Uma galera de cá Aparentemente tem que... Uh, não é um Raticator É, mas... Se é grande, mas não é dois Vamos... É grande, mas não é dois Foi destruído, né? Perfeito, ok Queremos recuperar alguma nave aqui? Acho que a resposta, sinceramente, é não Não quero nenhuma daquelas ali Tá tudo tranquilo Ganhamos uma grana Nem vi quanto foi Melhoramos em cinco aqui nossa relação Ganhamos 53 mil Dessa brincadeira aqui, galera Vai ter uma bela grana, né? Pela série Mas tá tranquilo Vamos ver se a gente acha mais Naves aqui, piratas Eu acho que essa galera aqui É nave pirata Ok Vamos engajar aqui Continuar Colocar todo mundo Infelizmente não tá todo mundo ali Ótimo pra combate Mas a gente vai lidar com isso aí Você vem pra cá Você vem pra cá E a gente agora Vai pro combate, né? Vou aumentar a velocidade aqui Acho que é um combate tranquilo esse aqui Eu só tenho que tomar cuidado Com as naves menores, tá? Pra não passar mal nela Com elas As naves ali do outro lado Aguentam? Acho que aguentam Agora que eu vi que você não tá seguindo o meu mouse Também não aguenta Tá? Tá aí tomando as dores daquela nave Mas você também não aguenta Não quer dizer Ok Já morreu Abaixar aqui o fluxo Você também não aguenta Deixa eu tirar esse fluxo aqui Fluxo tirado com sucesso Agora é a sua vez Vamos disparar mísseis E esse cara aqui tá mortinho da silva Mortinho da silva Já era Pronto Tem mais alguém ali Tem um cara pequeno ali Esse cara aqui que serve pra desativar a nave Esse cara aqui é super chato Super chato essa nave aqui Ótima nave pra acender na frota Deixa eu já começar a atirar mísseis aqui Pra diminuir o fluxo Daqueles caras Ok Ok Ajudei minha Dominator A não ser explodida Perfeito Persegue a galera Segundo em combate Manda todas as naves aí Pra não sobrar Sobreviventes Tá ótimo Tipo recover Não vou querer Ganhei bastante pontos ali Ó Melhorou em 5 Ganhei 19 mil só agora É Tá bom né Vamos que vamos Pessoal Aparece essa missão aqui Da Persia League Infelizmente é uma missão bem solitária Só tem ela pra eu fazer pra lá Mas já vai valer a pena Porque nós vamos pra lá Explorar Ganhar uns 60 mil Que é mais ou menos a manutenção Que eu vou ter que pagar Indo até lá e voltando E vamos ganhar uns itens E fora que tem esse lugar aqui Onde eu sei que tem um local orbitático Que eu ainda não fui procurar Então eu realmente estou achando Que eu vou aceitar essa missão É o primeiro ponto E eu quero vir Primeiro pegar esse cara aqui Mine Station Nós achamos uma informação Desse local orbitático Que tá em Areche Que é bem aqui É bem aqui que esse cara está Então vamos pra lá Vamos cumprir essa missão aqui Aproveitar que nós temos suprimento Aproveitar que nós temos aqui Um poder de combate decente Não é maravilhoso A gente não está cheio de nave capital Mas dá pra gente brincar aqui Vamos lá Pessoal Bem no lugar onde nós vamos entrar Tem um warning beacon aqui gigantesco Tá vendo E só pra relembrar Isso aqui é o lugar onde nós acharíamos Esse orbital habitat Esse cara Ele A gente só sabe que está aqui em Areche E não sabe exatamente onde ele está E eu peguei essa missão aqui E peguei essa missão Eu sinceramente acho que nós vamos correr Para as missões Então já que esse lugar aqui é um lugar de Medium Eu não sei exatamente onde o orbital start É melhor pegar isso aqui É melhor pegar isso aqui Cumprir ela Vem pra cá Cumpro essa Aí faço A localização dessa Domain probe E isso está ok Então você Só pra lembrar Está em Aniang Então você está aqui Certo? Exato Ela está Perto do gate Inativo Naquela região Vou atravessar uma zona Isso aqui não é nada legal Mas está tudo bem Ok Conseguimos passar Vamos lá galera Cheguei aqui no lugar O gate está bem aqui Está vendo? Então provavelmente Aquela nave Que nós estamos procurando A missão Ela está aqui Olha lá E ela realmente está aqui Tem uma medusa Classe destroyer Um shipper drone E um mudscape Vamos pegar esses caras Explora Pegou Tranquilo Fechou Vamos pra essa aqui Continuamos Explora Continua Não quero recuperar essa nave Está tranquilo Não acho que a medusa vale tanto A pena sim E essa nave aqui também está tranquilo Pegamos o debris aqui Perfeito Ok Agora é o seguinte Nós temos um tempo Pra chegar aqui ainda Tem 104 dias Eu vou dar uma explorada Nesse setor aqui galera Eu acho que vale a pena Tá? Caramba É bastante lugar né? Mas vamos dar uma olhada aqui rapidinho Já achamos algumas ruínas aqui Um planeta bem interessante Inclusive Um planeta Gaia né? Um planeta melhor Pra sobrevivência 150 É 150% ainda Não em estados melhores não galera 150% é tipo assim Ok se tiver outros planetas aí Que valem a pena né? Vamos lá ver Achei um orbital habitar aqui Vamos ver o que tem nele Um monte de tranqueira Tá bom Mas são minhas tranqueiras Vou querer Vamos fazer Savage Mais tranqueiras Talvez tá ótimo né? Falta esse planeta aqui Vamos lá nele Mais um planeta com bastante ruínas aqui Wildspread né? Uh Achamos um plasma dynamo Eu confesso que eu não me lembro Pra que que serve isso Mas tá escrito ali né? Pra aumentar a produção de volar tiles Mas tem que ser num gas giant Ok? Vamos pegar essa tranqueira aí É minha tranqueira Esse lugar aqui é um lugar de 125 Ok Esse setor aqui não é um setor tão ruim Galera Pelo seguinte Olha só Nós temos aqui Um de 125 Temos um de 150 E tem um de 165 né? Gas giant Dois planetas Gaia Então tá ok Sobreviver aqui Aqui o grande problema É que O volcanic world aqui É tipo Terrível sabe? E tem esse outro planeta aqui também Que é o irradiated world Também é muito ruim Então ok Daria pra Pra Realmente Colonizar essa região aqui Não é exatamente O que eu estou procurando Tá? Eu acho que dá pra Encontrar coisas melhores Vamos agora Pra essa missão aqui Você tá em Morum Vamos direto pra lá Pra gente cumprir ela E não perder o prazo Tá? Achei um weapon cache aqui Ele tem uma nave inútil Vamos ver o que a gente vai achar aqui De weapon Nada demais Humbo wing Geyser ADM SRM Algum outro torpedo E acabou né Nada demais Dentro desse cache aqui Tá ok Vambora Ok pessoal Estou chegando aqui no lugar Vamos lá Vamos descer aqui Perfeito Desci Hum E vamos procurar aqui O nosso Confesso que eu nem me lembro O que é O que a gente tá procurando aqui mesmo É um Domain Aeroprom Perfeito Vamos pegar ele aqui Dá pra procurar Fazer survey nesses planetas Inicialmente Achamos uma ruimazinha Nada demais também Mas tá ótimo Já é alguma coisa Deixa eu só entender de novo galera Ele tá onde? Alguma distância Do Do centro Ok Alguma distância do centro Perfeito Vamos lá no outro planeta E tentar localizar Essa parada Achei um probe aqui pertinho Do centro Tá vendo? Não é esse que a gente quer pegar Mas eu vou pegar ele Porque né Já tá aqui Vou engajar aqui as defesas Deploy em todo mundo aí Vou até colocar automático Full assault Ele só vai Só vai Destruídos com sucesso Vamos lá Nada demais Aparentemente Mas é o meu Nada demais Vamos fazer o savage aqui Tá tranquilo Perfeito Mais um savage aqui por fora Tranquilo Achamos bastante coisa ali Bastante tranqueira Não sei exatamente Se valeu a pena Mas é isso Vamos aqui perto Desse stable location Vamos ver se a gente acha O probe Que a gente tá procurando Ok Achei o probe Tá aqui Vamos pegar ele E completar nossa missão Pegar as tranqueiras Lá direto também Pega as construções Vamos fazer savage aqui Perfeito Então sobrevivemos Exploramos esse setor O que que eu vou fazer agora galera? Explorar Esses setores aqui E ver se a gente acha Alguma coisa interessante Tá? Então vamos que vamos Galera A gente tá Jogando aqui Contra uma grande Força IA Aqui agora Tá? É uma força aqui Que pode me causar problemas No dia de passagem Tá? Eu posso ter vários problemas Aqui pra enfrentar ela Por algum motivo A minha nave Não está respondendo Não é interessante Tá? Vamos Pessoal Infelizmente Essas naves aqui Não dá pra gente tancar Viu? Vou ter que marcar Esse sistema aqui É um Silix Certo? E é um sistema Onde realmente A gente não vai conseguir Fazer muita coisa Aqui Vamos pro próximo Porque Aqui tá difícil Deixa eu só olhar Uma coisa aqui Ah não Faltou esse aqui Na real É isso né? Vambora Estou chegando aqui Pessoal Vamos Inicialmente Tentar vender Essas tranqueiras Aqui que a gente Tá carregando Aparentemente Aqui não é um Bom lugar Pra vender Isso Lá em Caseiro Parece que é Um lugar Interessante Então a gente Passa em Majek Pra vender Essas coisas Aqui E você Lá em Caseiro É ruim Majek Também é Ruim E tá ótimo né? Mas tem bastante Tranqueira aqui Agora pra gente Vender Pessoal Aparentemente Lá em Síndia Também Seria interessante Passar Isso aqui Tá em Tá valendo Bem Ok A gente Vai em Vahala Lá em Hasvel Entregar Essas coisas Beleza Galera Tem toda Essa tranqueira Aqui Nós pegamos Também Eu passei Aqui Pra gente Abastecer Isso é Importante Dar uma Abastecida Vamos ver Aqui na Frota Se tem Alguma Coisa Pra gente Comprar Já tem Mais Colocar Aqui Field Modulation Ele vai Aumentar A quantidade De fluxo Que nós Conseguimos Segurar Com os Nossos Shields Isso aqui É muito Interessante Pra gente Além disso Eu quero Colocar A Habilidade Elite Aqui E aqui 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 E aqui Acho que Tá tudo Bem a gente Pegar Todas Essas Habilidades Elite Então Confirma Tá ótimo Nosso Cara Agora Ele ficou Muito Mais Eu vou Passar em Asconia Vou Passar em Tulo Vou Vender Essas Tranqueiras Aqui Vamos ver O que Vai Dar Aqui Tá Certo Bom Galera Vou Ser Obrigado A Ficar Com Esse Vídeo Por Aqui Tá Eu Andei Andei Bastante Aqui Tentei Encontrar Algumas Coisas Tentei Encontrar Uma Nave Capital Nada Ainda No Próximo Episódio Eu Tô Achando Que A Gente Vai Mais Explorado Que Tentar Fazer Qualquer Outra Coisa Tá Certo Mais Prazer Vocês Comigo Aquele Abraço Do ar E até A próxima Tchau Tchau Tchau